Música Galera, eu estou com a Jéssica, ela acaba de ser campeã. Jéssica, em que categoria? Da onde você é? Conta tudo para a galera do Vida com Turismo. Vamos lá, eu sou bicampeã agora, ano passado ganhei um sul americano na Argentina, vim aqui para defender esse ano. Eu sou aqui do Paraná, de Arapongas, pertinho aqui da região. E é isso, estou muito feliz, emocionada, não consegui nem falar aqui. Poxa, a gente está super feliz por você. A gente transmitiu isso para mais de 20 países. Muito bom, minha família toda foi te assistir, que não pode estar aqui presente. E é uma emoção incrível, obrigada de coração. Todo mundo em casa online, ligadinho. Todo mundo online, com certeza, acho que o dia todo esperando por esse momento. Gente, aí ó, bonequinha, segunda bonequinha que ela já está carregando, é isso aí. É isso aí. Aí a gente está super feliz de transmitir a sua vitória para o mundo todo, tem um monte de gente em casa assistindo. E o Vida com Turismo está de portas abertas, Jéssica. Volta quando você quiser. Muito obrigada, galera. Galera do Vida com Turismo, ó, a gente tem um monte de seguidor. Sigam a Jéssica. Quais são suas redes sociais? Eu tenho o Instagram, é gerroveri. Tenho o Snapchat também, que é gerroveri. Tenho o Facebook, que é junto com o meu marido, Guilherme e Jéssica. Segue lá, galera. Obrigada. É isso aí, patrocinadores. Aproveitem, ó, Jéssica. Vamos levar a Jéssica para o Mundial. Isso aí, ainda não tenho nenhum apoio, né, estou aqui só dependendo do meu marido que me acompanha, que é meu preparador, agradeço ele demais, é por ele que eu estou aqui e toda a minha família também. O marido é aquele ali, ó? É esse aqui mesmo. O que é o marido? É o técnico. Vamos apresentar o marido para a galera lá de casa. Eu sou o Guilherme, sou atleta e treinador da Jéssica também. Graças a Deus ela conseguiu defender mais uma vez o título. Campeão agora, sou lá americana. Novamente, né, graças a Deus. Você competiu também? Competi também, eu fui top 4 ano passado na fitness, eu não subi de categoria, mas não consegui classificar e agora eu vou tentar para o ano que vem. Mas o importante mesmo era para a minha esposa, na guerra. Que casal lindo, gente. Estou apaixonado aqui. Obrigado. Então tá. Quais são as suas redes sociais? No Instagram é Gui Fugante, o dela é Gerro Veri. O Facebook é junto, é Guilherme e Jéssica, Guilherme Fugante, eu acho que encontra lá. E é isso aí. Galera, coração aqui apaixonado, ó. Deixa um coraçãozinho para todo mundo. É isso aí. Aê! Obrigada, então. Parabéns, viu? Obrigadão. Super parabéns. Valeu. Olha lá, final. Parabéns. 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 Obrigado.